E agora é a hora do nosso convidado? Convidado especial. Ele é um dos compositores que mais nós estamos gravando, né? De uns anos pra cá. Revelação, né? E cantando, ele já esteve aqui no nosso programa lançando essa música e hoje ele volta e a música já é sucesso em todo o Brasil e nós vamos trazer um grande parceiro, um grande amigo, um grande irmão. Isso aí, pra cantar a música aventureiro, Joel Marques! Aplausos! O vento toca em meu rosto e vem me dizer que eu existo e ainda existe o meu lugar e deixa a minha face feito uma senhora que tem experiências sobre a vida e sobre o amor O vento é meu companheiro e é quem me ensina o caminho e me dá esta guarda Eu sou casado com a minha liberdade que me leva pra onde quiser Vou chamar de cada canto da cidade e amanhã vou te esquecer Amanhã vou te esquecer Por isso em guarda do meu corpo que eu solto as rédeas do povo na dimensão do teu prazer E prove a minha pele com sua vontade de beber as emoções de beber as emoções num doce e demorado colhe Não vou guardar seu segredo Nem vou levar teu beijo Qualquer vestido Qualquer vestígio que me dá Sou casado com a minha liberdade Que me leva para onde quiser Vou chamar de cada canto da cidade E amanhã vou te esquecer Sou casado com a minha liberdade E me leva para onde quiser